Algo de valor do grupo Negritude Júnior É um pedido do nosso amigo Ronaldo Rodrigues Não é inscrito do canal, tá sempre presente aqui, sempre prestigiando Agora, irmão, é só praticar, hein? Uma, duas, três e até pegar a cifra Vamos lá! Acabou, infelizmente foi assim Terminou Por que será de mim? Se encerrou a hora de acabar Não sei de mim Por que será? Olha, amor Eu tenho tanto pra falar Por favor Queira me escutar Sim, eu sei Não sei de mim Por que será? Olha, amor O amor que se despreza Não se torna procurar Você passou por mim Deixou algo de valor Jamais esquecer Esse teu calor Acabou 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 Amor O amor que se despreza Acabou 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 Acabou